Aleluias, glória a Deus, quem trouxe glória dá glória, quem trouxe glória dá glória, exalta o nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus. Fique à vontade Jesus, fique à vontade Jesus. Tudo está preparado aqui. O Senhor está preparado aqui. Que agora somos dois ou três ou mais Encontro meu coração disposto a queimar Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Aleluia! Tudo está preparado a ti Na casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos Os filhos já estão chegando a mim Agora somos dois ou três ou mais Encontro meu coração disposto a queimar Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Só quero te falar Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és Só tu Só tu és Jesus Só tu é Jesus A tua igreja te adora, meu Não há outro como tu Fique à vontade, Jesus Fique à vontade, Jesus Não há outro como tu Não há outro como Jesus Dá glória ao Senhor, querido Dá glória ao Senhor Rende-se a Ele Rende-se a Ele em adoração Rende-se a Ele em adoração Junte a vós anos E adore ao Senhor E adore ao Senhor nessa noite Rende-se a Ele em adoração Fique à vontade entre nós Queremos ouvir Tua voz Leva-nos além do santo lugar Teu corpo vem te louvar Teu santo nome adora Para sempre Além do santo lugar Além do santo lugar Aleluia-se a Ele em adoração 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 Enquanto entrou-se a Ele em adoração Jesus Quando Tua face eu ver De novo vou lhe dizer Que te amo Deus Eu te amo Deus Que te amo Deus Eu te amo Eu te amo Que te amo Deus Diga palavras ao Senhor Nesta noite Diga palavras ao Senhor Nesta noite Aleluia-se Aleluia-se Diga palavras ao Senhor Nesta noite Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Jesus Fique à vontade Jesus Aleluia-se Aleluia-se Teu povo está aqui Para Te adorar Jesus O Teu povo está aqui Para Te adorar Jesus Aleluia-se Adore ao Senhor Aleluia-se Levanta Tua mão Querido Levanta Tua mão Sinta essa atmosfera De adoração O Senhor está passando Neste lugar O Senhor está passando Neste lugar Aleluia-se Aleluia-se Fique à vontade Deus Fique à vontade Entre nós Temos ouvir Tua voz Levanta Tua mão Levanta Tua mão Tua mão Eu vou te louvar Teu santo nome adorar Para sempre Além do vento Além do vento Que te amo Que te amo Aleluia-se 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 Deus Obrigado